Neste momento em que estamos vivendo a pandemia causada pelo SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID-19, é interessante que todos os locais que trabalham com a elaboração de alimentos redobrem os cuidados das boas práticas de fabricação. Vamos falar hoje a respeito da utilização dos banheiros. Por que falar da utilização dos banheiros? O ambiente do banheiro é naturalmente contaminado. Devido a isso, todo manipulador de alimentos deve retirar a roupa que está utilizando na manipulação. Estou utilizando aqui o jaleco para representar essa roupa. Para evitar de contaminar o uniforme, então a sugestão é retirar a roupa que é utilizada no ambiente de manipulação. E só após, então, esse manipulador se dirige ao banheiro. Após usar o banheiro, é extremamente necessário que a descarga seja dada com a tampa fechada. Porque com a tampa aberta, a formação de aerosóis devido à pressão da água durante a descarga, vai fazer com que gotículas de água contaminada se espalhem no ambiente. Neste momento que nós podemos ter a contaminação do Sars-CoV-2 nas fezes, o cuidado, então, deve ser redobrado para que o ar desse ambiente e as superfícies não estejam contaminadas com esse vírus. Mas, é claro, existem cuidados que podem ser tomados para que a gente não leve a contaminação desse ambiente para fora. Então, o que é recomendável? A lavagem correta das mãos e dos antebraços, com água e sabão. Pois assim, vocês estarão diminuindo o risco de levar uma contaminação desse ambiente para o ambiente externo. Então, para a secagem das mãos, o que se recomenda é o uso de papel toalha não reciclado. Então, se faz a secagem das mãos com esse papel, se coloca no lixo, lembrando que esse lixo deve ser daquele com acionamento pelos pés, para que não se tenha contato com essa lixeira. Só que a gente tem que lembrar que o ambiente do banheiro ainda pode ser contaminado. Para isso, então, a gente pode utilizar também o papel para abrir a maçaneta do banheiro e evitar que a gente recontamine as mãos. Então, vocês podem abrir a chave do banheiro, tocar na maçaneta, abrir. É interessante que os ambientes de manipulação de alimentos sejam utilizados em todos os setores, porta vai e vem, pois assim os manipuladores não vão precisar tocar com as mãos.